Música Oi gente, olha só como eu tô, toda encharcada Hoje a Rebeca perdeu o ônibus, acordamos tarde Acabamos perdendo a hora E o ônibus também, como eu já falei Fui levar a Rebeca na escola a pé O tempo tava sol Ninguém imaginava que fosse chover Por isso que eu não trouxe sombrinha Assim que eu saí da escola da Rebeca Olha só gente, o temporal que tá Acabei molhando Até chegar aqui e encontrar esse abrigo Eu venho de lá de cima Pegando toda essa chuva E a Nina do meu lado, se molhando junto comigo Quero esperar a chuva passar pra ir pra casa Olha só gente, a Nina e o Todd estão aqui do meu lado Esperando a chuva passar O Todd com Uma bolsa na boca Não sei pra que ele pegou esse lixo Esse Todd E o tempo tá fechado gente Chuvinha boa pra refrescar Porque esses dias tava quente Esse calor todo, era pra chover Pessoal, já tem seis minutos que eu estou aqui E a chuva tá começando a parar agora Meus seguranças continuam aqui do lado Esperando a chuva passar Nina, Todd Olha gente, que bonitinhos Agora que tá passando Já dá pra ir Até daqui a pouco galera Enfim pessoal Graças a Deus chegamos em casa Olha só Todd e Nina aprontando aí Quando chega em casa eles fazem a festa Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo Compartilhar e se inscrever Tchau e até o próximo vídeo Se assim o nosso bom Deus nos permitir Tchau 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 Tchau